E vamos continuar e agora, meus queridos, agora vou falar ali para os colegas, desforçadamente para os colegas da Comunicação Social. Daqui a pouco há uma surpresa aqui na linha da frente. Não pode ser mais nada porque senão estraga a surpresa. Principalmente os que estão a filmar, era importante daqui mais alguns minutos estarem aqui. Está bem? Bem, combinadíssimos, vamos chamar o Rancho Folclórico, o Grupo Folclórico de Santa Cruz de Vila Biã. Eu lembro que eles trazem sempre uma lembrança. Vamos chamar? Força, com o aplauso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado.